Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei em Maceió. A primeira coisa que eu comprei foi essa blusa. Eu passei 15 dias lá em Maceió na casa do meu namorado. É uma blusa bem estilo nordestino. Ai, gente, pera. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda essa blusa, gente. Tem os desenhos. Acredito que seja Maria Bonita e tal. Olha. Ela fica bem justinha. Se eu não me engano, essa blusa é tamanho M. E era uma peça de cada, mais ou menos. Na banca que eu fiquei não tinha muitas opções de tamanho e estampa e tudo. Aí ela foi, mais ou menos, eu acho que uns 35 reais. Pro meu pai eu comprei essa blusa. Que eu sempre que eu vou pra Maceió eu compro coisa pra minha mãe e pro meu pai, principalmente. Esse aqui tudo a ver com ele, sabe? Ele fez a bariátrica, mas ele continua comendo bastante. Gente, então, ó. Ela é uma blusa tamanho GG. Aí tá escrito assim, um homem sem barriga é um homem sem estólio. Aí pro meu primo Abdel eu comprei essa blusa. Que lá a gente fala muito Oxente. Mas eu não sei falar igual eles, tá, gente? Tô aprendendo. Ó, na cor preta e tal. Ela é tamanho GG, que ele falou que gosta de GG. Pra minha mãe eu comprei essa toalha de banho. Eu tinha uma que eu tinha comprado um tempo atrás, rosa. Eu gosto bastante. Até porque tá escrito Maceió e tal. Só que a que eu tinha, rosa, eu acho que eles nem vendem mais. Aí tinha outras opções de cores e material e tudo. Essa aqui é vermelha. Olha que linda, gente. E ela é um tecido mais fino, sabe? É bom pra carregar e tal. Eu comprei essa toalha pra mim, na cor beige. Que ela é bem parecida, só muda mesmo a cor. Aqui eu comprei perfume. Assim, mais ou menos loção, sabonete, essas coisas, sabe? Que meu namorado mora perto do shopping. Então eu costumo comprar algumas coisas ali perto do shopping. Eu comprei esse perfume, loção, de patchouli. Que a minha mãe gosta bastante. E tá com um cheiro ótimo, por sinal. Gente, que delícia. Eu comprei essa loção de alfazema. Eu gosto bastante porque espanta os mosquitos. E eu comprei alguns sabonetes. Gente, esse aqui tem na casa da minha sogra. E eu gostei bastante. Comprei dois. E ele é de alfazema, sabe? Espanta mosquito. Olha, gente. Juro, é muito bom mesmo. E não é muito caro, sabe? Tipo, bem baratinho. E esse aqui, ele é de capim-limão. Gente, esse aqui eu não vejo vender aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes eu acho que tem produtos que não vende aqui, vende lá, sabe? Gente, o cheiro que tá nesse saco de perfume, sabonete, eu não sei descrever, sabe? Eu comprei essa blusa pro meu pai. Gente, tem coisas que eu não tô falando dos valores. Por isso porque realmente eu não lembro, sabe? Essa blusa também é no GG. E tá escrito assim, pai arretado. Lá eles falam muito arretado, sabe? Ó, cinza e tal. Tô pensando em talvez dar essa blusa do dia dos pais pra ele. O que vocês acham? Aí, pro meu amigo Guilherme, eu comprei um calção de bolo. Assim, gente, eu costumo levar algumas lembrancinhas pros meus amigos na faculdade pós-viagem, assim. Porque eu viajo bastante pra Maceió e tal. Mas eu levo uma canetinha, uma canetinha com chaveiro. Uma necessairezinha pequenininha, assim. Tipo, porta-moedas e tal. Só que assim, esse meu amigo também trouxe outras lembrancinhas de viagem pra mim. Tipo, quando ele foi pro Rio de Janeiro, ele trouxe uma canga e tal. Só pra pensar, eu vou dar um presente do nível, né? Uma coisa mais cara e tal, pra valorizar. Aí, pra ele, eu comprei um calção. Aí, gente, eu não sei fazer muita surpresa, sabe? Eu tinha escolhido uma estampa, só que eu acho que talvez não gostou tanto. Aí, eu deixei ele escolher. Eu fiz uma chamada dividida e ele escolheu. Que é esse calção que ele escolheu. Às vezes eu prefiro que a pessoa escolha, sabe? Porque, tipo, eu não tenho como trocar depois. Então, eu prefiro que a pessoa escolha e tal. E aí, ele escolheu um tamanho de G. Aí, gente, a minha sogra comprou uma lembrancinha pra minha mãe e outra lembrancinha pra mim. Pra minha mãe, eu ajudei a escolher. É porque a gente pegou essa necessaire. Ela é linda, tem diversas cores. Tinha verde, tinha laranja, tinha rosa e tal. A gente escolheu vermelha, tá escrito macial e tal. Agora, colocar escova de dente, creme de pentear, escova. Sei lá, diversas cores. Passa de dente, fidantal. Muito útil. Minha sogra me deu uma lembrancinha. Eu escolhi esse vestido bege, porque eu tô muito nessa cor bege. Eu gosto muito de bege, gente. Eu não sei. Olha que lindo. Ele é assim, tem esses babados. É de lastex. E ele é longo, olha. Acho que eu nem fiz foto com ele ainda, tá? Mas eu pretendo levar pra Maceió e fazer foto lá em dezembro. Com ele, quem sabe, né? Pra minha mãe, eu comprei essa blusa. Ela é baby look, assim, de algodão, ó. Da escrito Maceió. Tava em promoção, acho que tava vindo cinco reais. Eu achei linda, eu achei a cara da minha mãe. Que eu sempre trago blusa pra minha mãe, que ela gosta bastante. A blusa de Maceió, sabe? Gente, eu tava precisando de uma série de praia, porque eu não tenho, sabe? Então eu achei uma bem bonitinha. E eu peguei no tamanho M, eu acho que foi uns cinquenta reais. Que é essa aqui. Maceió. Mas eu tive a impressão que quando eu lavei, parece que ela encolheu um pouco, sabe? Não sei, talvez na bunda. Mas ela é linda, assim, é ajustável, sabe? Você ajusta aqui e tal. Ombro a ombro. Aí eu comprei algumas canetas que eu vou dar de lembrancinha e tal. E pra minha avó também. Eita, eu acho que já deu uma tampa. Enfim, eu comprei essa. De coco. Essa aqui de tucano. Essa de arara. Uma arara verde. Essa arara vermelha. E essa arara verde, isso aqui. Gente, onde é que tá a tampa disso? Será que caiu na mala? Será que eu perdi antes de colocar na mala? Não é ideia. Aí eu comprei mais duas saídas de praia, tá? Uma é pra minha mãe. E outra é pra uma amiga minha chamada Odina. A minha mãe escolheu essa aqui. Eu achei linda também, sabe? Eita, grudou. Ela é ombro a ombro. Porque tá grudada aqui por causa do plástico, gente. Esquito Maceiola, Goas e tal. Eita, grudou mesmo, ó. Mas ela é linda, gente. Cancela em fato de estar grudada. Mas, ó. Ela tem os bolsinhos e tal. E a mãe gosta muito de vestido com bolso, sabe? E pra minha amiga Odila, eu coloquei essa outra. Porque ela é igual, só muda a estampa, né? Porque a estampa tá assim... Deixa eu ver se eu pego. Vou ter que dobrar tudo pra eu colocar os presentes bonitinhos, gente. Olha que linda, gente. Aí muda a estampa. Mas é a mesma cor, assim. Também tem os bolsos e tal. Pro meu pai, eu comprei um calção de banho também. E assim, ele é lindo, lindo, lindo. Acho que meu pai não tem um calção tão bonito quanto esse, tá? Ele só tem os básicos que eu não curto tanto. Olha que lindo, gente. Olha essa estampa, gente. Lindo, lindo, lindo. E tipo assim, era a última nessa estampa no tamanho dele, sabe? É lindo demais, olha. Uma estampa praiana e tal. Pra minha mãe, eu peguei esse biquíni, tá? Uma promoção que eu vi no Instagram de uma loja do sempre. E assim, ele é um biquíni hot pants. Minha mãe adora hot pants. Olha que lindo, gente. Ele é tamanho M. Minha mãe disse que queria um tamanho M. E a parte de cima não tem bojo, porque minha mãe não gosta de bojo. É aqueles biquínis bem mãe. Eu vejo uma mãe ou uma tia usando esse biquíni. E pra finalizar, um vestido longo pra minha mãe. Gente, eu nunca vi minha mãe usando um vestido longo, mas ela disse que queria. Então eu comprei. Esse vestido, ele é assim, sabe? Você ajusta aqui amarrando. Tem uns lastex aqui nessa parte aqui. Do peito, assim, do busto, embaixo. E ele é longo. Ele é bonito, sabe? Só que é um tecido que amassa um pouco. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijão. E aí E aí E aí E aí